O que nós vemos nesse diagrama que vocês estão vendo na tela, é, do lado esquerdo você vê um círculo grande, é a fé, a fé, essa a fé é o conteúdo da economia neotestamentária de Deus, é o conteúdo do plano de Deus, é o conteúdo do evangelho completo, do lado direito também temos os três círculos concêntricos que representam um ser humano, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, o espírito é a parte mais interior do homem, e nesse espírito está um elemento pequenininho chamado fé, essa fé é algo que está no interior do homem, a fé que está no círculo fora do homem, do lado esquerdo é o que Deus é, é a pessoa e a obra de Deus, tudo o que Deus planejou, tudo o que Deus é, tudo o que Deus fez, é a fé, e o objetivo de Deus é colocar essa fé dentro de nós, dentro de nós, para a nossa glorificação, para a nossa conexão com Ele, e como é que isso é feito? Através de um caminhãozinho, eu amo essa ilustração, acho que vocês todos gostam, o irmão Pedro Dong, criou essa ilustração para nós, para poder explicar melhor a realidade da palavra, e esse caminhãozinho, é o caminhãozinho da palavra, na verdade essa palavra, essa palavra é a verdade que nós vamos falar hoje, nós já vimos, santifica-os, na verdade a tua palavra é a verdade, então essa palavra é uma palavra toda inclusiva, é uma palavra que inclui a verdade, essa palavra também é vida, Jesus falou em João 6,63, o espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita, as palavras que eu os tenho dito, são espírito e são vida, essa palavra também é vida, então esse caminhãozinho transporta a verdade para nós, transporta a palavra, transporta a verdade, transporta a vida, e essa palavra também são os ensinamentos, porque quando ensinamos alguém, é através da palavra que a gente fala, louvado seja o Senhor, então eu vou ler aqui, o alimento diário da semana 4, terça-feira, na página 59, no último parágrafo, vou ler só as primeiras linhas, quais são os elementos que fazem parte da estrutura da vida da igreja? A fé, o amor e a esperança, são os três elementos que se interligam e sustentam a vida da igreja, eu pedi para o Instituto não tirar o gráfico, deixa lá e abrir uma outra tela comigo lendo do lado, enquanto estou lendo, vocês podem ir olhando para o gráfico, está bom? Tornamos-nos membros da igreja por meio da fé, a fé vem por ouvir a palavra, vamos para agora a página 60, então vamos ler os parágrafos que estão lá, somos ainda mais esclarecidos por este versículo de Romanos, assim vem a fé pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, em grego a palavra pregação, nesse versículo é melhor traduzida para ouvir, assim a fé vem pelo ouvir, como é que a fé vem? Pelo ouvir, quando você ouve, daí a fé vem, o órgão do nosso corpo físico responsável por receber a palavra é a audição, ou seja, nossos ouvidos, a palavra de Deus vem a nós e nós a recebemos por meio da audição, por isso que a Bíblia fala, em tantos lugares, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, se nós não ouvimos, você pode até ter ouvidos, mas você não está ouvindo a palavra de Deus, você não vai receber a fé, a palavra de Deus vem a nós e a recebemos por meio da audição, então essa ilustração que vocês estão vendo, explica isso, a fé, olha só, a fé é o conteúdo da economia de Deus, aqui nesse parágrafo, segundo parágrafo, debaixo do diagrama do alimento diário, está escrito assim, a fé é o conteúdo da economia de Deus, ou seja, é o conteúdo do plano de Deus, essa palavra economia, nós estamos acostumados, mas talvez haja alguns que estão assistindo pela primeira vez, você não entende muito bem o que significa essa palavra, é a palavra grega, que a nossa Bíblia traduz como serviço, alguns outros versículos, a mesma palavra que no grego é o economia, a palavra está traduzida como dispensação, na verdade, literalmente é a economia mesmo, a economia doméstica, a economia de um país, é a administração de um país, não é verdade? A economia brasileira não está bem, o que quer dizer isso? Ou a economia brasileira está bem, quer dizer, a administração está bem, é administrando as riquezas de um país, é a gestão de um país, tá? Então, Deus tem uma casa, nós vimos na semana passada que a igreja é a casa de Deus, e Deus considera a sua casa a igreja, e nessa casa existe uma administração, que é a administração familiar, por isso que no grego é oikos e nomos, por isso é oikonomia, oikos é casa e nomos é a lei, a administração, então economia na verdade significa administração caseira, administração familiar, aplicado na Bíblia quer dizer, a administração da casa de Deus, nós estamos envolvidos nos negócios de Deus, nós estamos queridos irmãos, na administração da casa de Deus, nós queremos cuidar bem da casa de Deus, cuidar bem dos irmãos e assim por diante, né? Então, a fé é o conteúdo da economia de Deus, ou seja, o próprio Cristo, a fé, olhe para o desenho, está fora do homem, a fé objetiva, e quer ele creia, quer não, sempre existirá, quer alguém aceite ou não, está lá, pois diz respeito a Cristo, tudo que Deus é, se removemos Cristo, todo o plano de Deus entrará em colapso, Cristo é o conector ou central do universo, nele tudo subsiste, na ilustração, a palavra o que é? É o caminhão, ou seja, é o veículo que transporta a fé, é o que traz essa fé que é Deus para dentro de nós, e essa palavra, é o que nós falamos, é a verdade, é a vida, etc. Por meio da palavra, Deus dispensa a sua própria vida e natureza, em seguida nós vemos três círculos concêntricos, do lado direito do diagrama, eles se referem ao corpo, à alma e ao espírito, a palavra representada pelo caminhão se depara em primeiro lugar com o nosso corpo, mais especificamente com o que? Com os nossos ouvidos, nesse momento nós temos duas opções, ou recebemos a palavra de Deus, e assim ela segue o seu percurso, até chegar ao nosso espírito, quem tem ouvidos para ouvir ouça, chega ao nosso espírito, a parte mais interior do nosso ser, ou nós podemos optar por rejeitar a palavra, daí ela não entra em nós, e não produz a fé. Se nós recebermos a palavra, por meio desse ouvir, a fé prosseguirá o seu caminho, e vai chegar na nossa mente, que é a parte líder da alma, daí a mente é que determina, sim, eu aceito, vamos todos dizer, sim, eu aceito, em seguida a mente, após a mente dizer sim, a emoção sente prazer, você está sentindo alguma coisa? Eu estou sentindo, você sente prazer em receber tal palavra, e por fim a vontade, toma a decisão de receber a palavra, eu quero, esse é o processo que ocorre dentro de nós, o caminhão que é a palavra de Deus, vai trazendo a fé, e depositando Cristo, momento após momento em nosso interior, aleluia, agora vem uma frase chave aqui, no último parágrafo, da página 61, crer é receber, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, no momento em que recebemos a palavra, nós recebemos esse caminhão, que traz o elemento da fé, e assim surge em nosso interior a fé subjetiva, e essa fé vai crescendo, 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 né? Como isso ocorre? Por meio do crer, portanto, nossa fé é para crer, ela só tem utilidade se crermos, Deus sempre vai enviar para o meio da palavra, o elemento da fé, para que possamos crer, e assim Cristo será cada vez mais depositado em nosso interior. Agora podemos compartilhar em pequenos grupos, porque acabou a mensagem. Puxa, isso aí resume, né? Primeiro é Timóteo, é isso aí, é a fé, perdendo a nossa fé, o que o inimigo quer fazer, é desviar o caminhão, é sequestrar o caminhão. Não existe hoje sequestro de caminhões, de carga? Sai de um lugar, vai para o outro, no meio os ladrões levam, e tiram toda a carga, roubam toda a carga. É isso que está acontecendo hoje. Hoje o inimigo está sequestrando a carga, está desviando o caminhão. E o que deveria chegar no nosso espírito, para aumentar a nossa fé, foi embora. Agora, nós precisamos guardar, irmãos, a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus.